Novomundo.com apresenta De Mãe a Gente Entende com Jax Vanier e sua mãe Dona Jax. Primeira pergunta, qual é o prato preferido da sua mãe? Ah, esse é fácil. Macarrão. O quê? Não, é o prato esmaltado. Menino, que manejo prato esmaltado. Você só come naquele prato esmaltado que vem lá, mãe? Qual é o hobby favorito dela? Essa eu acho que eu vou aceitar. Trouxe. Ah, não, mãe. Pescal, uai. Não, você sabe o que é mesmo. A senhora pesta todo dia? Qual o cantinho da casa que a sua mãe mais gosta? A casa que a minha mãe mais gosta? Preço atenção. Não, então tá. Você sabe. Eu sei. Essa aqui eu vou acertar, uai. Senão o trem vai ficar feio. Aê, acertei, uai. Ah, boa, Jax. Acertou uma. Parabéns. Põe um pote pra mim aí, meus filhos. Qual é a cor preferida da sua mãe? Essa aqui eu sei. Pelo amor de Deus. Essa eu sei. Já acertei, já acertei. Aí, uai, vermelho. Ah, não, acertou. Acertei, uai. Ai, não acredito. A minha mãe, ela passa um esmalte vermelho. Nossa senhora. O que não pode faltar na bolsa da sua mãe? Se não pode faltar na bolsa da minha mãe. Não, você sabe. Que eu amo. Celular. Batom? Ô, mãe, mas a senhora não desgruda o celular, uai. O batom? Vamos lá. O que a sua mãe mais gosta de fazer no final de semana? Ir pra roça. Ficar em casa com a família. Uai, mãe. Eu gosto de ficar em casa. Mãe, a senhora gosta de ir pra roça, uai. Não, eu gosto também, mãe. Eu gosto de ficar em casa, junto com você, com o look. Mas quase, eu acertei. Errou de novo. Essa aqui é moleza. Vamos lá. O que você faz que tira a sua mãe do sério? Acho que eu sei o que é. Não responder o celular. Deixar atuar na cama? É. Deixar atuar em cima da cama, moiado. Isso é verdade, hein? Vamos lá. Mas é porque a gente esquece, uai. Não esquece, uai. Não, o senhor não vem com desculpa, não. O que você faz que a sua mãe mais ama? O look. Ficar ao meu lado sempre. Ah. Não, a coisa que eu fiz que ela mais ama é meu fim. Ah, com certeza. Mas também está sempre do meu lado. Ah, então tá bom. É verdade. Ah, não fizeram ponto, mas acertaram na fofura. É verdade. Com muito carinho. Qual a viagem dos sonhos da sua mãe? A viagem dos sonhos da minha mãe? Menino, vira pra lá, menino. Não tô com que nem esse. Pode ficar colando. Não, eu não tô colando, não, mãe. Rio de Janeiro. Ah! Eu não colei. Não colei, gente. Qual tipo de música sua mãe ama ouvir? Ah. Forró. Samba. Samba? Samba. Mãe, eu nunca me enxergo samba. Ah, mas não samba. Eu amo samba. O que a sua mãe mais gosta de fazer? Fofocar. Cuidado das contas. Ué. Não, mãe. A senhora fica o dia inteiro fofocando? Fofocar. Não, menino. Olha, menino. Quem que tá grávida? Você respeita os mais velhos. Quem que chega... Última chance, hein? Qual é o melhor presente para o dia das mães? Não tem como eu errar essa. Eu. Jogo de panelas. Vai, mãe. Eu não tenho melhor presente que eu, não, ué. Eu sou o melhor presente. Só falta embruiar, ué. Não, lógico que você é, né? Foi Deus que deu você pra mim, né? Mas, né, o jogo de panelas também, né? Eu amo, né? E aí, mãe, feliz de dar as mães pra senhora. Nossa! Olha, e você sabe como é que eu gosto de abrir os presentes? É, rasgando. Rasgando logo. Meu Deus do céu! É as panelas que eu queria. Aê. Ah, que linda. Obrigado. Obrigado, Novo Mundo. Obrigada, Novo Mundo. Ó, cliente de vocês, ó. Muitos anos, hein? Uhul. Imagina, Dona Jax. Você merece ganhar esse presentão da Novo Mundo.com. Novo Mundo.com. De mãe, a gente entende.